E aí galera, aqui é o Abcinto, estou aqui em mais um episódio da nossa série de divulgação de server Eu estou no mc.upvp.com.br, 2.25565, tem a porta junto, que é o server do Jabuti Eu estou aqui com o meu amigo T-Steels Games, fala aí T-Steels Oi, tudo bem, está suave, tem um papel Vai limpar a bunda, peraí, vira aí Você virou, mano, vai vira aí É, está bem branco, então sua bunda está limpa Galera, esse daqui é um server 164, ele funciona só original, não tem piratete, é só original E eu estava sem IP para fazer pirata original, então resolvi fazer esse daqui que eu achei um server bem maneirinho e sem lag Vou falar um pouquinho dos kits para vocês aqui, se você comprar, se você entrar no normalzão, Kit PVP, Grabpa e Arker Tem esses três normalzinhos que você pode pegar A VIP normal É, esses aqui são os normalzinhos Se você pagar a VIP do server, que eu vou deixar aí na descrição o site para você comprar, você pode comprar os kits separados Está vendo, Endermed, Storper, Switcher, Stor, Viper, Persecker, Tank, Fisherman, Grapper, Poseidon É da hora esse kit É, qual? Poseidon Poseidon? Depois eu testo ele Aqui também, tem a loja direta que você pode comprar, está vendo, VIP, o Cache, você pode comprar dinheiro também Os kits PVP e um ban, você tomar ban no server, que tem um monte de gente tomando ban O maneiro do server é isso, sempre tem ADM para dar ban nos outros, tá ligado? Se você estiver usando o hack, denuncia já, toma ban direta e é isso aí Aqui você pode ver, você pode comprar os negócios, deixa eu ver aqui, kits Eu quero kit para comprar o Stomper Aí vai aparecer um site aqui, é só clicar aqui e vai ser direcionado direto para o site, entendeu? Então, esse daqui é o shopping dos itens, tá vendo? Cara para cara dos itens, dois bilhos ali, olha, cinco bilhos aqui Esse sistema de dinheiro aqui, eu não sei se ganha no server ou você tem que comprar na própria loja deles, no próprio site Deixa eu dar um barra money É, tem dinheiro aqui, barra money e aparece dinheiro, você começa com cem Ah, então você deve, o total de pessoa que você matar, você vai ganhar dinheiro para comprar aqueles equipamentos ali É, deve ser assim Deve ser, né? Aqui tem os warps, olha, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, olha MLG, que o Stills falou que é de pular do negócio É, de HG, é de HG Quem joga HG aí sabe, por acaso não joga HG, mas eu sei Tem esses mapas aqui, eu acho que esses três estão desativados Esses três, esse aqui está ativado Sem lag É, está da hora 1v1, HG, eu achei o mapa bem maneirinho Essa daqui da torre Balada, balada está off Rei da mesa, tem, eu acho que é evento o Rei da mesa, não é, Stills? O Rei da mesa é, eu acho que é um mapa que tem, não é? Então, mas é um mapa tipo de, que é um bolinho lá, estão e tem uns, ah, não sei não Ah, então vai, tem DM Tá bom, né? Chip E o velho spawn que vai ali para cima Que é o spawn novo Que está escrito velho spawn Acho que eles não tiraram o negócio ainda Aqui tem as cabecinhas dos donos ADM, olha Neal, Jabuti, Folder, tudo mais Stux ADM aqui Deixa eu vir para cá Aqui tem uns esqueminhos, olha Compre, VIP, barra comprar Mando DM, barra M Kit, tudo mais Vamos lá para cima Vou mostrar um pouquinho desse mapa primeiro Eu vou sair correndo que nem Ai, caramba, estou batendo no ship Futo que eu sou o cavaleiro Ah, é Ok O Stills trocou a skin, virou o cavaleiro do ovo Você estava a meteoro de Pegasus em você Cadê você? Eu estou atrás de você aqui Aliás, o Stills está aqui Eu vou dar, vamos dar uma corrida no mapa Deixa eu pegar um kit Que bosta Vamos Vai, vai nesse daqui? Nesse do spawn? Vou pegar o Fischer, meu Não, vamos sair correndo aqui Para mostrar o mapa Ali, aquelas montanhas ali, ó Vem para cá Deixa eu ver se ninguém está olhando para mim Ninguém está me seguindo Vai, bora Vamos aí Eu sei que estou meio lagado Lagado não, é Lento Você pegou qual kit? PVP Parece que estava lento ali no spawn Aqui, galera, tem esses esqueminhos Que você vai ser jogado para cima Para você esparilha Olha, tem um cara aqui, mano Vem aqui, safado Segue o Stills Sim Tem morrido aí Tem que dar para fazer igual Mas morre não Isso aqui eu achei maneiro também, galera Não tem só o normal, tá ligado? Você pode vir nessa asilha aqui Que vai te lançar para o outro lado Ah, e se eu fosse Stomper? Pô, o cara me lançou de volta para cá Que vadia Isso aqui é o tamanho dele Eita, tadinha Mata, mata Não fica naquilo não Não, não, não Nossa, ele fez voltar Ele está aí, ele está aí, ó Aí está aí, ele está voltando, está voltando Caiu de lado Caiu de lado Aquilo com o Reloide Aí, é isso Outro cara veio aqui Não, não Não, não, não Não, não Caiu Caiu Cara, eu não sei usar essa varinha maldita Você pegou o que? Fisherman? É Você puxa o cara Você clica Você joga nele Aí você puxa Vai, caiu Vai, vai a mão Cai, cai Ah, mano Que baia Ih, está voltando aqui Tem dois, tem dois, tem dois Agora matei Aí, mano O cara caiu naquilo Negócio novo Olha os caras Eles ficam só pulando aqui Eita Deixa eu abaixar aqui Ah, tem dois, Steel Ajuda aí o que, mano? Tem dois Esse cara está me contando Eu venho, você foi? Eu estou lá em cima ainda Ai, caramba Tem que tentar ele aqui Ah, você está ali, você está ali Eu estou lá em cima ainda Só que eu estou Espera aí Estou chegando aí Está chegando Aqui é bom Porque ele não pode jogar muito para o lado Olha o Fish Tá, como que você vê aí? Vai, Steel Tem dois, Steel Vai, Steel Tem dois Aí, estou chegando Tem mais outro cara ainda Tem outro cara ainda Além de mim Além de você, tem mais um ainda? Tem um monte de cara Ah Morri e peguei o Fishman de novo Ah, só para você ver Era para mim aí Mostrar o mapa E não sai desse lugar Vai, Steel Vem aqui Volta Você está lá em cima ainda? Eu estou Ah, vou pular Vou pular na água Vai, então Sai de lá Já Estou lá no Fish Está no Fish Espera aí Deixa eu só ver Onde que é a água Que você pulou Eu não estou vendo A imagem aqui Cadê a água? Sai daqui, FDP Eu vou jogar esse cara lá nos quintos Não, vem Vem para cima, seu otário Vem para cima, seu otário Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Morri já Aff, isso é muito ruim Por isso que eu odeio Eu estou no Fish também Cai na água aqui Cadê você? É, eu já morri Já morreu? Já Eu estou no spawn Eu estou no spawn Fica vendo Eu estou no spawn Fica vendo a dona volta Você Está na parte Que parte aqui? Do pântano Que povo revoltado Estou te vendo Estou sendo estancado Estou sendo estupado Desse negócio Olha aqui, mano Vai para debater a mim Estou sem medo Corre, tio Estou com dor em coração E tem que fazer Ressouca ainda Corre, corre O cara atrás de você O cara atrás de você Eu sei que tem Alguém atrás meu Tem um aí Tem um só? Que milagre de Deus Eu vou dar uma volta No mapa aqui, galera Só para mostrar para vocês Enquanto vai fugindo É, enquanto vai Aumentar minha vida E não vai dar tempo De fazer ressoco mesmo Porque tem um Um cara me perseguindo Ah Morreu? Morri É, deixa eu jogar ele para longe Não, rapariguem Você vai jogar ele para longe Depois que eu morri Vou morrer Vou morrer também Vou virar Cadê o Stomper, mano? Eu gosto do Stomper Gostou um pau do Stomper Aqui Estou de Stomper Cadê você? Trouxe pau Trouxe pau Vão para a parte da Ali, ó Cadê? Da pirâmide Deserto Aí, galera Daqui dá para vocês verem já Vamos correr Tem que correr Mostrando o mapa Aí, já tomei um hit Já Eu vou mostrar o mapa Para vocês, galera Vem aqui Você vai seguindo aqui Nossa senhora O cara me jogou muito longe É o que eu falei para vocês, galera Eu gostei muito do mapa Do server, tá ligado? E está sem lag Dá para você matar os outros à vontade Então, já era É, mas para você ver o cara morrendo legal Tem um pinguim gigante ali O que? Tem um pinguim ali no meio do bago de gelo Vai lá para você ver Eu não vou voltar ali Tem um cara na torre Tem um cara que vai atrás de mim? Tem um cara que vai atrás de você? Sim Aí, o cara atrás de você De mim tem uns 30, cara Morreu você? Morre Morre Você é o nosso rapariguento Me deixa sozinho aqui Eu parei por causa da árvore Eu vi que tinha três Acabou com o retém Eu falei Que? Vou ficar ali Poxa, eu era um deles Aqui tem uma árvore de Natal Deixa eu vir para essa parte de floresta aqui Não Morreu você? Não Estou perdido já Mas ele nem morreu Vou voltar lá para o fist Estou lá na fist Eu estou em uma torre gigante Você viu lá aí? Calma aí Acho que esse aqui é um farol, mano Acho que esse aqui é um farol Vê se acha um negócio gigante de madeira aí Estou de pena Estou lá do outro lado Estou no negócio gigante de madeira Estou na torre da frente Estou na torre da frente Não, lá onde a gente estava Estou lá no... Não é farol não Isso daí é um catavento, acho É? Só que gigante Vem aqui onde eu estou Nossa, quase que eu caí errado Aí volta aí Fica aí, fica aí Estou aqui, estou aqui Fazer um parcozinho Aqui é um parcozinho, né? Vem aqui Eita, o cara aí, o cara aí, o cara aí Mata ele, mata ele, derruba ele daí, derruba ele daí Que cara, eu não estou vendo ninguém aqui Tem um cara aí, não Para a sua frente É aí Ah, espera aí Vai, ele está Cuidado, não faz barulho Derruba, derruba, derruba Ah, o cara Morreu É assim que está ali? Eu precisei cair no inimigo Aquela porra ali É assim, vem Nossa senhora Olha para você ver, galera Isso aqui tem muito lugar Para você vir aqui para cima Além de lá embaixo Voltou um cara ali, olha O cara caiu, morreu Mongoloide Tem muito lugar aqui para você ir Caiu também Ai, que despeço, cara Ele vai Eu falo do cara Ele cai junto Tem muito lugar para você se divertir aqui em cima também Além de lá embaixo Dos biomas e tudo mais Está vendo? É bem maneirinho Eu vou pegar o kit arqueiro Para ficar Fizlando os caras Ah, você acha que vai conseguir Os caras chegarem perto da espada Você morre É trem para ali Para você morrer desse jeito Deixa eu vir para cá Olha o cara Olha o cara Olha o cara está indo Vamos para a outra parte Porque tem várias torrinhas aqui Calma aí Você não quer saber Porque eu saio daqui Olha o cara caiu de novo É você que caiu? Não Olha o cara caiu E tem outro cara ali Minha flecha chegando aí em você Ah, se eu fosse Fishing me Agora eu puxava o cara para cá E estava espadado Para ficar aí de vez mesmo Olha a minha flecha Chegando aí em você Está chegando aí perto Está vendo em flecha Vem para cá Sobe aqui Estou lá do spawn Ah, não É, só você morri Nossa, eu dei aquele kit Que empurra Cara, eu caí e não morri Só porque eu sou o Stomper, mano Que legal Cadê você? Ah, então vem para cá para o spawn Não, eu estou aqui no Fist Cadê você? Até eu chegar Eu já estou morto Aí, espera Estou te vendo Você que está ali na frente? Aí, vem cá Vem cá Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aí Ah, está vendo Cadê esse? Olha o cara aí Estou comprando você Nossa senhora Quase morri Derrubei ele na lava Ele sumiu? Cadê? Não, ele está aqui Ele pulou Deixa eu matar Só porque eu derrubei ele na lava Nossa, ele é cangaro Eu acho que ele é cangaro É, eu vi mesmo Ele está em cima da árvore Para onde vai, Mai? Tem mais lugar para nós subir? Ali, eu venho para cá Para cá Eita, está aqui perto de você Eu vi isso aí aqui Ele está aqui Nossa, que isso O cara nem perto mesmo Ele está batendo Eita, chegou um monte Chegou um monte Chegou um monte O bonde passou Aí você vê, mano Chegou o bonde Acabou Tem como Você vai matar um cara Chega a 30 Cadê? Cadê o fist? Eu estou chegando lá no fist Já estou no fist Eu estou no spawn Nossa, será você que pulou ali? Não Só você pular para cá Do lado do fist O fist é para onde? Pega a floresta? Aí, vai Pode pular, pode pular Pode pular Aqui não, pula Pula aí Está aqui embaixo Aqui Você saiu correndo de mim O que você quer? Olha os caras aí Olha o bonde Passando aí Chegando Os caras me combaram ali Acho que esse aqui é um bagulho Para pular, não é? Qual? Ah Passei em uma pessoa de plant Ali e voltei para o spawn Eu pensei que ia mandar eu para cá Ai, caramba Ah, bagulho troll Acho que eu morri ainda Eu tenho um olé no cara aqui Eu parei sem kit Vamos, Steel Vamos, Steel Corre, Steel Corre, Steel Vamos para a floresta Vamos para o pântano Vamos pântano Pântano Tem água subidinha ali Subidinha está aqui Subidinha Aqui, aqui, na reta Está indo, está indo Ah, é, subidinha Quebra esse cara Sai daqui Vamos, vamos, vamos Vamos indo, vamos indo E agora vai subir para o lado Para cá, para cá Agora pode ir para cá Para cá Eita, cadê? Aqui não tem mais subidinha Acabou Ixi, espera aí Deixa eu ver Voltei Vou pegar um negócio Aqui, Steel Aqui, Steel Vai, Steel Ah, me derrubou Ah, me derrubou Vou virar Stomper de novo Ah, mano Que absurdo Opa, pera aí Estou desvosto Ah, morri também Legal Stomper Ah, Steel Deve ser uma negação da EP É porque nós não treina, mano Nós não treinamos para a EP Por isso que nós são tão ruins assim Ficar morrendo para os outros Galera, eu não vou para nenhum ARP Porque é tudo PVP, tá ligado? Você pode ir lá depois visitar Sim, é tudo mais uma coisa Só muda o mapa Só muda os mapinhas O mapa mais legal do server Eu acho que é o mapa do Spawn, tá ligado? Sim, é do Spawn Cadê você? Eu estou aqui no Spawn ainda Eu dou umas voltas É, eu estou aqui Estou pulando aqui Na sua frente Ah, estou vendo É que você está na parte branca E você está com roupa de ferro Aí já é tudo branco Vamos aqui Aqui, tem uma parte aqui Espera aí Vamos aqui Antes de encerrar o vídeo Vamos aqui no Eita, já me está Eu Me voltaram Mas tá bom Pô, está fechada a porta A porta, mano? Que isso? Você está me estompando, rapariguente Você me estompou? Não, a porta está fechada ali Olha Isso aqui não era para jogar para cima? Ah, deve ser na casinha ali Olha aqui nesse boneco Deixa eu ver É, aqui ó Tem entrada Aê, achei É aí mesmo Nossa senhora Nossa senhora Você me estompou Seu rapariguista Não, não, não Eu nem estou perto do seu Como que eu estou no PC Você me estompou Tipo, você voltou Para onde você foi Você está de estomper, louco Ah, eu sei que Olha, você já ia matar Você caiu assim Você quase me matou Eu pensei que você estava morto, mano Acabou o quê? Não tem mais nada? Deixa eu ver Aqui, eu acho que tem que ir direto Para a casinha ali A casinha deve ter algum esquema Louco lá dentro Vou PVP Passar alguém ali Não, não Estil, o que aconteceu? Estil, você caiu, cara É, o que será que derrubou? Ah, cara Deixa eu voltar para os pau, vai É, na verdade Eu não posso voltar para os pau A loja O arp Só que Para de pular, cara Deixa eu ver se eu acho Alguém para estompar Para acelerar o vídeo Acho que ninguém está aqui perto Ai, morri aí Não, não tem ninguém aqui perto Não dá para estompar Eu estou vendo flechada voando Para algum lado aí Os caras estão todos no meio da fase Ainda dá para estompar Ah Eu estou aqui Eu vou morrer aqui Não, eu vou morrer aqui Espera aí Eu vou tentar estompar o cara De dois blocos Será que dá certo? Não Tem um monte de gente aqui embaixo Tem um monte de gente aqui embaixo Deixa eu ver Aqui, ó Olha os caras aqui, ó Aqui, Stills Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Ah, errei Acho que não dá É muito pequeno Vai, Stills Compa, Stills Compa, Stills Corre, corre, corre Corre Mate, Stills Mate, Stills Estou correndo Nossa senhora Dez caras em cima de você matando Só ver Vem, Stills Ah, isso é isso Morre Morre Agora estou até de mim Eita, pega O cara está me tacando No cacto Vem aqui, Stills Você morreu Vem aqui, Stills Espera aí, para aqui Vamos encerrar o vídeo Valeu, galera O IP vai estar na descrição Quem quiser entrar Entra aí Vamos jogar Vamos se matar Se gostou Deixe seu joinha Seu favorito Se está se vendo no canal Se está inscrito Deixe seu like aí Para ajudar a série Para continuar sempre fazendo Sábado e domingo Divulgação de série Divulgação de server Dá um adeus para a galera, Stills Falou, galera E... É Oi Falou Falou Falou, galera Tchau, pessoal Pedir o baroto Para...